Iniciativas como o projeto Heróis contra a Dengue são fundamentais no processo de educação e saúde. Não só porque a gente tem que, de alguma forma, tentar trabalhar o direito básico de saúde pública, a partir do combate aos arbovirólogos, mas também trabalhar com a educação, já que é um projeto que acontece dentro das escolas. Por que é importante a gente ficar de olho até mesmo numa tampinha de garagem? Nessa tampinha? O mosquito pode ir lá e colocar 120 ovos. A gente começou a desenvolver um programa que funciona através de tutores que só moderam esse programa e não precisam de conhecimento inicial para fazer esse trabalho. A gente trabalha em duas fases com esse projeto. Tem uma fase de formação básica em sete capítulos que são moderados pelo tutor. O ralo, se você tiver ralo na casa, você deverá limpar, passar um drogo, desligar, tirar as trincheiras. O bado, você deverá sempre manter tampado. A pele é uma coisa que o ralo, o bado sempre fica botando abaixo, as plantas sempre retiradas de sobra e as geladeiras sempre tiveram vazio no banqueijo. O dengue hoje é um dos principais problemas de saúde mundiais. E ainda hoje, muita gente morre por falta de informação. E o projeto é fundamental nesse papel. O projeto é importante na sensibilização de pessoas na prevenção das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. É uma alternativa no processo de ensino e aprendizado de estudantes de escolas públicas onde o projeto ocorre. Atualmente, nós trabalhamos em três escolas, Maricá, Teresópolis e Maré. São localidades completamente diferentes uma da outra, com participantes, com problemas, com demandas diferentes. E o projeto consegue impactar muito, tanto num aspecto científico como num aspecto social, a vida de todos os participantes. O projeto é divertido, a gente brinca, o júri do tempo trabalha, se diverte, ensina e até mesmo aprende. A partir do momento que a gente começa a lidar com assuntos mais sérios, nós ficamos mais sérios. A gente começa a tratar aquilo com uma responsabilidade nossa. Ah, ok, aquela pessoa ali não trata com tanta responsabilidade assim, com tanta importância. Mas nós sabemos, nós aprendemos, que se nós fizermos a nossa parte, já vamos estar ajudando aquela pessoa. E talvez aquela pessoa possa ajudar a gente no futuro. As respostas que a gente teve nas disciplinas curriculares deles, né, no desenvolvimento deles em sala de aula também, o quanto eles melhoraram, o quanto eles se mostraram mais interessados em pesquisas, em atividades diferenciadas, e o quanto eles gostaram dos trabalhos envolvendo as saídas, né, os trabalhos de campo realmente, o quanto eles se envolveram e tiveram prazer em participar nessas atividades. A gente aprende muita coisa. Eu não imaginei que eu fosse gostar, porque logo no início eu ficava, nossa, mas ciência, porque eu não sou nada, foi de ciência. E depois tem uma fase prática, onde os alunos vão para a comunidade informar as pessoas através de visitas de casas e balcões de informação. A gente também fica de olho nas pernas, porque como ele não voa muito, ele não consegue chegar... Ele não consegue chegar à altura, mais ou menos aqui. A comunidade nos vê passando aquela blusinha amarela e já entendem, né, que esse grupo de crianças, de adolescentes, eles estão ali pra mudar o mundo, pra mudar o mundo mais próximo deles, que é ali, naquela comunidade. O que eu fico mais animada no projeto é a nossa participação em grupo. Sempre a gente está se divertindo, procurando... Sempre quando a gente vai montar os grupos, a gente dá o melhor de si. Compete quem vai fazer mais casas, isso é muito legal. É muito legal de ver todo mundo trabalhando em grupo, uma coisa que vai ajudar outras pessoas também. Na criação do programa, a gente prestou muita atenção em como passamos esse conhecimento, como motivamos os alunos, como crescemos o querer de participar, como estimulamos o trabalho voluntário. Ajudar outras pessoas a ajudarem pessoas. Então, acho que é... a gente vai criando um ciclo, talvez, né? Eu acho também um projeto importante porque ele tem o objetivo de formar jovens estudantes para serem multiplicadores e esses jovens contribuírem significativamente na diminuição da proliferação do mochito no seu território, nas suas comunidades. A gente se sentir um pouco mais confiante, isso é bem importante, até porque a gente que se forma professor, a gente tem que passar um conhecimento, mas também ter domínio sobre aquele conhecimento. Eles têm mais estímulos para aprender coisas novas e para poder trocar com as pessoas que eles conversam. Eu creio e sonho que esse estímulo, que esse movimento vai se espalhar mais, vai impactar mais pessoas ainda, criando uma rede enorme das pessoas que querem se envolver nesse combate das doenças transmitidas por mosquitos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.